de mês tenho certeza que vocês já fizeram vão fazer manutenção no aquário de vocês e talvez se perguntem Maicon preciso limpar as mídias biológicas é muitas vezes a gente faz uma TPA troca parte da água do aquário dá uma limpada no vidro mas o que dizer das mídias biológicas precisa limpar e como limpamos elas bom vamos ver tudo isso e muito mais no vídeo de hoje bom pessoal depois de ter feito a TPA no aquário peguei aqui a cerâmica olha como vocês podem ver a bolsinha com a cerâmica bem suja peguei um pouco de água sem cloro numa vasilha e comecei a limpar notem como a água começa a ficar turva então como que a gente vai limpar as mídias vocês já estão vendo é bem fácil vamos pegar uma vasilha com água sem cloro pode ser água da torneira só pingar o anti cloro e vamos dar uma boa limpada em toda a cerâmica repetir o processo e vocês vão vendo como que vai dando diferença essa sujeira vai obstruir pessoal a filtragem biológica e dificultar o trabalho das bactérias vamos ver toda a limpeza e no final como que vai ficar essa água Música Bom, como vocês podem ver, aqui a gente lavou a bag, o lugar onde fica as mídias em água corrente com cloro, porque é só a malha, não tem problema, já a cerâmica é na água com anticloro. E notem pessoal, notem como ficou a cor da água, olha a diferença da bag agora, para como ela estava bem mais limpa, bem transparentinha, bem branquinha, isso faz toda a diferença pessoal. Bom, agora eu vou colocar toda a cerâmica aqui dentro e a gente já volta de novo para ver outro detalhe da limpeza. Olha então como ficou bem limpinha a cerâmica, olha que beleza. Agora eu vou lavar a última bagzinha aqui, já lavamos as três bags, isso tudo é do aquário plantado, tá pessoal? Lavamos tudo, olha a cor da água como ficou, bem suja mesmo, olha só isso. O que adianta a gente fazer TPA no aquário e não fazer essa limpeza? Olha a cor da água, imunda. Agora eu vou colocar a água com cloro mesmo da torneira e a gente vai lavar a aragonita. A aragonita pessoal é um produto para alcalinizar a água do aquário, que também junta muita sujeira nela, além do que se forma uma espécie de musgo em volta dela, se a gente não limpar ela perde a função dela. Então eu vou dar uma limpada na aragonita e vocês vão ver a cor que vai ficar a água. Acompanhem aí. Bom pessoal, já limpei a bag com a aragonita, vocês podem ver que a água ficou bem escura, meio leitosa para marronzada, ficou bem suja. Agora eu vou reunir tudo que eu limpei para colocar de volta no aquário e vou mostrar para vocês como que ficou. Tudo bem limpinho, organizadinho, mas olha só a cor dessa água. Olha que nojeira, olha que sujeira. Então, de casinha rápida pessoal, o vídeo de hoje, como limpar as mídias biológicas, como limpar outras partes com a aragonita, a dolomita, se você tiver, para manter o seu aquário em ordem, fazer com que os produtos funcionem da melhor maneira possível e tudo bem organizado. Se você gostou do vídeo de hoje, muito importante, deixe o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo pessoal. Falou!